E aí, galerinha no meu canal, tudo bem? Aqui é o DemiMotos. Ó, pessoal, não troque bomba de combustível antes de ver esse vídeo, viu? Galera, o cliente trouxe a moto aqui pra mim, que ela tá com dificuldade na partida, entendeu? Ela demora a ligar. Sendo que já foi trocada a bomba em outra oficina, mas não resolveu. Aí nós vamos averiguar aqui o que tá acontecendo com ela. Aqui nós vamos começar com a medição da pressão da bomba. Pra isso nós vamos precisar do manômetro, que é esse componente aqui, essa ferramenta aqui. Pra ela tá boa, ela tem que tá no mínimo com dois, que é esse daqui, dois watts de pressão. Aqui eu vou ligar ela pra mostrar pra vocês como ela não tá legal. Aqui ela chega perto, até chega, mas ela não mantém a pressão. E agora eu vou mostrar pra vocês como realmente ela tá com dificuldade na partida. Ela demora muito pra ligar. Ó, ela veio ligar agora. Desligando. Aí aqui, eu vou desmontar pra verificar se a bomba tá boa. Verificar se ela tá ok. Aí pra isso não, precisa tirar o combustível do tanque. O primeiro passo. Aí depois tirar o combustível. Aí a gente desconecta aqui. Que tem um... Um conectorzinho aqui, ó. Ele é bem simples de desconectar. Quando a gente tem alguém pra segurar a câmera, fica mais fácil ainda. Deixa eu ver aqui. Aqui é só empurrar ele e puxar. Depois de tirar esse conector aqui, vocês vão tirar a gasolina pra aqui, ó. Tirar a gasolina pra aqui, ó. Só você estirar essa presilha aqui, que é bem simples. Tira com o alicate. Puxa ela pra trás. Depois é desconectar. Aí desconeca o filtro também. Aí depois disso, é só tirar o tanque. E depois do tanque ter sido retirado, pessoal. Aqui vai ser preciso tirar essas quatro porca 10 pra poder tirar a bomba de combustível fora. Aqui eu já aflugio os parafusos pra adiantar serviço. Aí agora é só desenrosquear. E tirar a bomba fora. Tirar a bomba fora, pessoal. Vocês vão fazer isso aqui, ó. Puxou. Depois que ela tá aqui, ó. Só vocês dão uma forçadinha pra baixo. Dá uma giradazinha pra um lado. Depois que girou, ó. Dá cuidado pra não quebrar a boia. Aqui já foi retirado. Aí agora é só abrir pra verificar o refil. Porque aqui não é preciso trocar a bomba toda. Basta trocar o refil. O refil fica aqui dentro. A bomba, pessoal. Vocês vão precisar só de uma... Uma chavezinha de fenda, viu? Aqui vocês vão começar... Retirando essa borrachazinha de vedação do tanque. Tirou ela, botou pra cá. Aí nessa parte aqui... Basta vocês... Começar a sacar aqui, ó. Vocês tiram. E segura um lado. E aí vai fazendo assim em todos os outros. Sempre segurando. Senão ela volta de novo e trava. Isso. Espera aí. Quase que dava ruim. Deixa eu ver. E por último... Deixa eu ver que tá um pouco mais de trabalho. Pronto. Consegui. Retirado. Não pensei em retirar tudo, não. Basta isso. Só que vai pra cima. Aqui... Aqui, ó. Vocês vão tirar aqui essa parte aqui, ó. Tem dois conectorzinhos. Vocês retiram. Retiram um. E depois o outro. Sacou fora. Tá aqui. Já tá pra cá. Como vocês podem ver. Aqui vai ter três, ó. Tem esse. Pra poder finalizar e chegar até o refio. Tem esse daqui. Tem esse outro aqui. Espaço aqui. Por aí. Vocês puxam. E fica empurrando pra cima. Pra ficar mais fácil. Pra ele não... Não conectar de novo. Tá segurando. Aí só falta um agora. Chega o último aqui. Pronto. Depois disso. Vocês puxam pra cima. Aqui. Tá desmontado. Aqui. Na primeira vez. A gente percebe que realmente o refio é novo. Mas. Eu já encontrei já o defeito. Já. A borrachazinha de vedação. Ela tá rompida. Que é essa daqui. A borrachazinha tá rompida. Muitas das vezes. Na hora de montar. O pessoal acaba forçando. Ela. E ela acaba cortando. Na hora de encaixar. Aqui nós vamos colocar. Um kitzinho novo. Que é só o kit borracha que tem. Que é o kit O-ring. Refio de gasolina. Tá bom. Vamos mostrar aqui como é que monta. Ele era pra ser assim. Tá bem danificado, né? A gente coloca aqui. Colocou. Depois que colocou. É só montar. Fazer assim. Vocês vão direto. Assim. Encaixou. E. Aqui tá um pouco sujo. Mas eu vou limpar ainda. Antes de montar, viu? Mas depois. Vamos lá. Deixa eu tirar aqui. A câmera daqui. Dá um pausazinho. Deixa eu dar uma limpeza. Zinha nela. Agora vamos verificar a pressão da bomba. Vamos verificar se ela. Agora tá com mais pressão. Lembra que ela tava só. Em dois bar. No máximo dois. E perdendo pressão. Vamos verificar como ela tá agora. Bom, mas já tá montada, né? Agora. Vamos lá. Aqui, ó. Já foi pra lá. Pra três e meio. E tem um detalhe. Ela tá mantendo a pressão. Ela não tá caindo a pressão. Vamos verificar se ela também não tá dando trabalho na partida. Ó. Filé, viu? Tá filé. Vamos de novo. Filé. Aí é como eu tava falando, pessoal. Nem sempre é bomba de combustível, viu? O refil. Às vezes é só os origzinhos que estão desgastados. Ou até mesmo rompidos. Que foi o caso desse, né? Aí muitas das vezes. A pessoa acaba gastando com refil. Sendo que não é o refil. Porque um kitzinho desse é no máximo 35 reais. E um refil é bem mais, viu? Pois por hoje foi isso, pessoal. Obrigadão aí, pessoal. Dá um like. Se inscreve no canal. Pra dar aquela moral. Porque tamo começando agora. E a gente precisa muito, viu? Valeu!